Para voar Texto de Mihailovic Dostoevsky Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri